Aí galera, bom dia, boa tarde. Se vocês chegam aí a esse palco, agora vão participar de um bate-papo muito interessante que é sobre a Amazônia Sul, a capital mundial da Amazônia Sul, que é Salvador, que vai ter um monte de oportunidades para fazer coisas muito bacanas. E se vocês se acercam aqui, vão ter a possibilidade de escutar Eduardo Ataíde, o cara que é da WWI, que é um ente internacional de observação da Terra. E ele tem coisas muito interessantes para contar para vocês. Além disso, vai estar Luciano Coutinho, que é embaixador da Campo Party, e Bruno, que vai trazer aqui o caminho de como podem ser as oportunidades que vocês tenham para aproveitar desse grande acontecimento que é a Amazônia Sul. Eu vou chamar o Luciano Coutinho aqui, no palco. E aí, Luciano, tudo bem? Tudo bem, Francesco. Boa tarde a todos. Você foi o que criou essa mesa aqui de conversa sobre a Amazônia Sul. Que grande ideia, hein? Sim, Francesco. Essa palestra é a primeira palestra do Fórum Brasil de Ecosistemas de Startups, Fundos, Aceleradoras e Incubadoras. É a primeira vez que está se fazendo no Brasil inteiro um fórum nacional reunindo startups. E hoje estamos com todos os principais ecossistemas das startups do Brasil presentes aqui em Salvador. Temos aí Minas Gerais, São Paulo, Florianópolis, Pernambuco e Bahia também, que está organizando o primeiro fórum brasileiro de startups. Eu quero chamar agora a um cara que eu conheci pouco tempo atrás. Esse cara é uma das mentes mais esclarecidas que hoje temos na Bahia. Eu, em pouco tempo, considerei ele um amigo. Espero que ele me considere da mesma maneira. E ele tem uma visão do mundo completamente vanguardista. Uma visão do mundo moderna. E, Eduardo, eu quero que você venha aqui. Eu quero te agradecer. Eu sei que esse é um ambiente diferente do que você frequenta normalmente. Mas aqui está a garotada. Te agradeço a tua colaboração. Desejo a vocês um bom trabalho. Deixo vocês aqui porque eu tenho que ir para outro lugar. Mas vou ver depois a registração disso porque eu tenho certeza que aqui vai haver coisas muito interessantes que vocês vão conversar. Luciano, não sei se chegou ainda Bruno, se não, quando chegue você... Bruno, se apresenta aqui para o pessoal e logo depois a gente vai passar a palavra para o Eduardo, a Thaíde e muita coisa interessante sobre oportunidades aqui na All Saints Bay. Obrigado, Bruno. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno Balbi. E eu sou CEO de uma empresa chamada I4C que faz previsão de mar e tempo para ajudar os navios a entrarem nos portos. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. Obrigado por me receber. Obrigado, Luciano. Obrigado, Bruno. Eduardo, o microfone é seu. Obrigado, Luciano. Bom dia ou boa tarde a todos, não sei. É um grande prazer estar aqui. Eu acho que não existe lugar melhor para a gente falar de Amazônia como esse local aqui. Ele é completamente disperso. Está todo mundo olhando para todos os cantos. A Amazônia é isso. A biodiversidade, a concentração de riqueza, a força que ninguém tem no planeta está mostrada na Amazônia azul, na Amazônia, a nossa Amazônia verde. Hoje, nós vamos conversar um pouco com vocês aqui e mostrar uma outra visão, a visão da Amazônia azul. Eu, deixa eu aprender aqui como é que tem o... Acho que não pega aqui, né? Enfim, vamos... Estou aprendendo aqui no... Ops, eu acho que pulou vários. Você tem o laser? Ah, eu tenho que apontar para você. O laser point... Você tem laser? O laser não... O laser não... O laser não pega aqui. Mas, enfim. Vamos lá. Essa é a Amazônia azul. A Amazônia azul é um projeto da Marinha do Brasil e ela é baseada na Convenção Internacional de Direitos do Mar da ONU, que diz que todos os países costeiros têm direito a 200 milhas de zona econômica exclusiva. Então, no Brasil, nós temos 4,5 bilhões de quilômetros quadrados de território marítimo, território molhado, onde a lâmina d'água, o solo e o subsolo pertencem ao país. Isso aumentou o nosso território nacional em 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, vocês imaginem a riqueza que está dentro desse território molhado. Para vocês terem uma ideia, o pré-sal é nosso porque está dentro. O pré-sal fica mais ou menos aqui. O pré-sal é nosso porque fica dentro da Amazônia azul. Se não fosse a Amazônia azul, nós não teríamos as riquezas do pré-sal. Só para vocês terem ideia de uma das riquezas que nós temos na Amazônia azul. E o que é que nós estamos chamando atenção para o mundo? Eu vou mostrar a vocês, nós, como WWI, por que é que nós estamos fazendo isso. A Bahia de Todos os Santos, ela fica exatamente, como vocês podem ver, no centro da Amazônia azul. Ela é capital da Amazônia azul, ela é berço da civilização brasileira e é a maior Bahia do Brasil. Por isso ela foi batizada como a Amazônia azul. Então nós estamos usando a imagem da capital da Amazônia azul para atrair debates, informações, investimentos e conhecimento, principalmente. Esse é o WWI, World Watch Institute. Nós estamos em 140 pontos do mundo. Eu sou diretor no Brasil há 23 anos. A nossa sede é Estados Unidos. Nós somos instituto de pesquisa. geramos o nosso próprio conteúdo. Produzimos uma série de relatórios e somos fontes de imprensa no mundo inteiro. Esses são os relatórios que nós produzimos, chamados Estado do Mundo. São usados por universidades, por empresas, por governos, em todos os cantos do mundo. E está sendo produzido no Brasil também. Abaixecemos Folha de São Paulo, Veja, Exame, como vocês podem ver, e um programa chamado Cidade de Soluções. Aumenta o som do vídeo, por favor. Comentou? O André Trigueiras é nosso parceiro. A gente abastece o programa Cidade de Soluções também. Uma das principais publicações sobre sustentabilidade do mundo ganhou uma versão em português. Sardenberg. Trata-se, André, da versão brasileira do relatório Estado do Mundo 2010, produzido pelo World Watch Institute. Foi lançado em São Paulo, aqui no Brasil, pelo Instituto ACATU pelo Consumo Consciente. E o estudo mostra que, na última década, o consumo do planeta aumentou 28%. E alerta para o risco de esgotamento dos recursos naturais se forem mantidos os atuais padrões de consumo. O relatório transforma o consumo dos habitantes do planeta em números. Nunca se gastou tanto em bens e serviços. Em 2006, foram mais de 30 trilhões de dólares. Dez anos antes, em 1996, o gasto não chegava a 24 trilhões, que já era um salto gigantesco comparado a 1960. Só em 2008 foram vendidos, no mundo todo, 68 milhões de veículos, 85 milhões de geladeiras, 297 milhões de computadores e mais de 1 bilhão de celulares. E os recursos naturais para sustentar tamanho crescimento? Entre 1950 e 2005, a produção de minérios cresceu seis vezes, a de petróleo, oito, e a de gás natural, 14 vezes. O relatório faz ainda um retrato da desigualdade mundial. Enquanto os 16% mais ricos são responsáveis por 78% do consumo, 84% dos habitantes consomem apenas 22% do total. E para falar um pouco mais sobre este relatório, o Jornal das 10 convidou o diretor do Instituto Acatu, que é Hélio Matar. Hélio Matar, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Enfim, está no ar, isso está no YouTube, vocês podem acessar, são 10 minutos do Jornal Nacional, com o Hélio Matar, que é nosso parceiro, presidente do Instituto Acatu em São Paulo. E nós queremos falar com vocês por que essa concentração de riqueza, essa desigualdade nos leva ao cenário que nós estamos aqui hoje. Em 1804, o mundo atingiu o primeiro bilhão de habitantes. Isso é muito importante entender, gente, porque nós não estamos sozinhos na história. Essa geração vem de uma série de outras ações que aconteceram no passado. 130 anos, 100 anos depois, alcançamos o segundo bilhão de habitantes. Em sete décadas, nós colocamos mais 5 bilhões de habitantes no planeta. E estamos concentrados em cidades. Metades urbanos amontoadas. Nós estamos nos esforçando, pensando apenas em meio ambiente. E sustentabilidade não pode ser pensado só do ponto de vista ambiental. Sustentabilidade, para nós, o WWI, é, primeiro, inovação. Ciência, tecnologia, economia, finanças, meio ambiente e responsabilidade social. Se a gente pensa em sustentabilidade, em plantar uma árvore, o equilíbrio ambiental, nós estamos patinando na sustentabilidade e isso não é sustentabilidade. Esse alerta tem que ser percebido. Porque nós estamos, principalmente no Brasil, distorcendo a palavra sustentabilidade e cambando para a questão ambiental. E eu sou ambientalista, hein? Vocês estão falando como ambientalista. Eu preciso, é imperioso, imperiosa a necessidade de a gente conservar os sistemas. Mas nós precisamos equilibrar o crescimento. Crescemos a um ritmo de 80 milhões e novos habitantes. Planeta. Estamos jogando nas cidades. Uma. Alemanha por ano. Todos os anos, mais uma Alemanha. Mais outra Alemanha. 80 milhões. Se vocês fizerem a curva, estamos em Salvador. Quanto que Salvador cresceu nesses últimos anos? Peguem 30 anos, ou 40, ou 50 anos. Olha o que está acontecendo com Salvador. Olha o que está acontecendo com as cidades. E o nosso modelo concentrador de investimentos é sempre assim. A gente está puxando o pessoal do campo para a cidade. Depois reclamando que nós não estamos mais aguentando. Nós temos que desmistificar e começar a pensar de outra forma. De maneira disruptiva. Em 1900, éramos 150 milhões de habitantes nas cidades do mundo. 2.002 bilhões de habitantes. E atingimos a marca de 4 bilhões em 2016. No Brasil, somos 84% urbanos. Segundo o IBGE, seremos 90% urbanos em 2020. E continuamos concentrando. E com tudo o que significa concentração. Depois nós queremos comer um alface verde, orgânico. Como é que o alface que vai ser produzido nos arredores de cidades grandes chegam até ela? A concepção de orgânico está mudando. Orgânico não é só produzir orgânico. Depois do Acordo de Paris, principalmente com a visão da descarbonização do planeta, quando você produz de forma orgânica, você transporta, você emite carbono, deixa de ser orgânico. Você está emitindo carbono. O maior problema que nós temos hoje na humanidade é a questão da carbonização do planeta, que afeta silenciosamente, como um câncer a todos nós. Temos que observar isso nos nossos planejamentos. Só a cidade de Xangai, na China, tem mais habitantes do que o planeta tinha em 1900, com o abuso. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Por que nós estamos sentindo essa revolução das startups? Porque o modelo esgaçou. O modelo industrial, o modelo de crescimento econômico, explodiu. E quem está conseguindo dar a virada são os jovens empreendedores ou quem está pensando no novo. Se alguém aqui já teve condições de ler o livro do Yuval Harari, ele nos diz uma frase que para mim foi muito importante. Nós não sabemos mais, a nossa geração não sabe mais o que ensinar a próxima geração. Estamos aprendendo com as startups agora. É um imenso diferencial. Nós fomos trazidos até aqui com uma geração ensinando a próxima geração. rompeu, disruptivo, não é mais assim. Os que estão vindo depois da gente estão nos ensinando como refazer esse mundo, como redesenhar o nosso desenvolvimento. Eu esqueço que tem que apontar para cá. Olha o tamanho da bronca e da encrenca que nós estamos metidos. Eu fiz questão de colocar aqui em 92, porque a Eco 92 no Rio é o primeiro momento na história da civilização humana que nós nos reunimos como civilização. Nós nunca tínhamos pensado como civilização. No Rio nós nos encontramos, civilização humana. E lá nós começamos a desenhar. Na época, olha o crescimento. A população era 5,4 bilhões de habitantes, 28 trilhões de dólares. Em apenas 25 anos, mais 22 bilhões de pessoas no mundo. Ali não é bilhões, não. Está errado. E 52 trilhões de dólares em PIB. Concentrando, como vocês viram, as informações anteriores. Não é o Brasil só que está com problema de desigualdade. É o mundo inteiro. Desigualdade está concentrando... Estados Unidos, para vocês terem ideia, 1% da população americana gera mais renda e concentra mais renda do que os 50% mais pobres. Então não somos nós. Isso é um traço do mundo. Isso precisa ser mudado. Olha a nova economia digital que nós estamos emitindo. Enquanto eu estou... Um minuto, cada minuto que eu falo, tudo isso está acontecendo no mundo. E está acontecendo no dia a dia. Nós estamos migrando de uma economia analógica para uma economia digital. Mas a economia digital não pode ser da forma como nós construímos a analógica. E o Acordo de Paris está nos mostrando isso. O PIB global hoje é de 80 trilhões de dólares. O conhecimento que nós estamos gerando no Brasil está aqui. 2 pontos trilhões de dólares, conversando com o PIB global de 80 trilhões de dólares. Mas que está nos procurando. Porque o Brasil deixou de ser a bola da vez. O Brasil agora virou o target da vez. E quem diz isso é o Acordo de Paris. Eu participei dessas COPES durante vários anos da minha vida. E eu não esperei que eu chegasse em Paris em 2015 e pudesse ver 195 países baterem o martelo e dizerem que a economia não vai ser mais assim. Quebrou a economia. A partir de agora é a economia. É o mesmo eco de ecologia do grego Oikos. A economia regras. A nossa casa, nós temos que ter uma nova logia. E as startups estão nos ajudando a fazer isso. Uma nova logia, um novo entendimento do desenvolvimento para estabelecermos uma nova regra. Daí a economia. Essa visão do mundo é assim que nós estamos sendo vistos. Só que o Brasil não sabe se vender. O Brasil, como tem um imenso mercado interno, nós somos robustos, somos musculosos inteiramente. A nossa brasilidade, a nossa baianidade nos prende muito aqui. Nós estamos esquecendo que nós estamos sendo escaneados pelo mundo buscando oportunidades aqui. E isso tem que ser despertado. E esse despertar precisa ser a partir da observação de fatos e dados. E como que nós vamos mostrar para o mundo o nosso... É muito importante isso. Como que nós vamos mostrar para o mundo o nosso terroir? Terroir. Os produtores de vinho franceses, eles produzem o vinho lá na fazenda de alguém e dizem, Esse vinho da minha fazenda, o meu terroir. Terroir é o tipo de solo, tipo do clima, se está mais na montanha, se está mais embaixo. Enfim, um conjunto de atributos que dão o vinho àquela característica. A nossa baianidade aqui na Bahia é o nosso terroir. A nossa brasilidade é o nosso terroir. Como que nós podemos mostrar isso para o mundo? E vender isso para o mundo. Com conhecimento novo, a partir dos nossos ativos ambientais que temos aqui. Olha a oportunidade que nós estamos tendo. O Banco Mundial, no dia 8 de junho, próximo, Dia Internacional dos Oceanos, vai lançar aqui na Bahia de Todos os Santos, o CENC Blue. E com o Banco Mundial, vem uma esteira de investidores internacionais. Vem universidades, vem centros de conhecimento, investidores, educadores, para lançarem, escolheram o Bahia de Todos os Santos, capital da Amazônia Azul, para lançar aqui o CENC Blue, que é um pensamento de fronteira, disruptivo. As experiências azuis. O que nós estamos tentando construir e trabalhando nessa construção? Você entra no Google e procura capital da Amazônia Azul. Não tem. Imagina quem tem uma riqueza daquela, se aquela riqueza fosse da Califórnia, uma Amazônia Azul californiana, se não estaria no Google. É isso que nós estamos trabalhando para colocar. A nossa Amazônia Azul tem que entrar no Google, nós temos que nos apresentar para o mundo, temos que falar uma linguagem internacional. E a Bahia de Todos os Santos, porque é central a costa brasileira, berço da civilização brasileira e maior baía tropical do mundo, é a capital da Amazônia Azul. Qual é o valor disso? Nós sabemos quanto vale o Google, 86 bilhões de dólares. Qual é o valor da marca Amazônia? Não sabemos. Qual é o valor da marca Bahia de Todos os Santos? Não sabemos. Qual é o valor desse nosso patrimônio imaterial? E material também, nós não estamos pensando nisso. Então, essa nova geração está despertando e nos ensinando essa nova forma de pensar, essa nova dimensão da percepção dos valores. Essa é a Bahia de Todos os Santos. A chamada no exterior Bay Area, a área da Bahia de Todos os Santos. E olha o que tem na Bay Area. Olha o Saint's Bay, capital da Amazônia Azul. Aquele coração, ali à esquerda, embaixo, é a marca do Clube das Mais Belas Bahias do Mundo, que nós articulamos, sediado em Paris, e eles reúnem as mais belas bahias do mundo. Onde tem Bahia, tem negócio. Foi assim que os portugueses chegaram aqui. O forte de São Marcelo, nosso, é conhecido pelos navegadores antigos como umbigo da América Latina. Isso está se perdendo. Quanto é que vale um umbigo da América Latina? Entra na Disney e vê quanto é que pode valer um umbigo da América Latina. É nosso. Nós não estamos despertando para isso. O que é que essa área, olha como essa área da Bahia, a Bay Area, é parecida com essa outra área aqui. É Bay Area. Só que lá a gente ouve Bay Area de São Francisco, tem o Silicon Valley, tem praias, tem mar, tem barco, tem gentes, tem conhecimento, nós temos conhecimento. O que é que nós estamos fazendo? Trabalhando na articulação entre a SVO, que é o Silicon Valley Organization, e o ecossistema Bahia de Todos os Santos. Olha o Science Bay. Nós temos que fortalecer o ecossistema, nós temos que traçar forças internacionais que possam vir para aqui, nos dar uma outra dimensão. E o investidor que está em Silicon Valley, que ele vai buscar startups aqui, empresas e áreas para desenvolvimento, é o mesmo homo sapiens que está aqui. Só que o software está diferente, eles estão vendo de outra forma. Quando eles vêm para cá, isso gente, é a forma de desenvolvimento econômico, numa nova perspectiva, tendo as startups como linha de frente. As startups estão soltando na frente. Nós estamos acompanhando, como eu disse, nós acompanhamos as tendências do mundo, e o mundo inteiro está soltando startups na frente. Elas estão correndo, vamos soltar as startups, vamos investir nas startups, deixa elas irem na frente. Depois você vai apropriando o conhecimento e fortalecendo elas, até que elas invadem o espaço internacional e trazem os negócios para aqui. Então, essa área, essa articulação entre Estado da Califórnia e Estado da Bahia é estratégico. Primeiro, nós temos grandes similaridades. A Bahia é semiárida, a Califórnia é toda semiárida. A Bahia tem Bahia de Todos os Santos, a Califórnia tem Bahia de São Francisco. Nós temos o Rio São Francisco, eles têm o Rio Sacramento e o Rio São Joaquim. O povo da Califórnia, que tem muita influência mexicana, é um povo como o nosso. É um povo que adora festa, adora curtir e adora produzir. Então, a articulação entre povos de Califórnia e da Bahia é muito importante. Aqui está um cenário, para vocês terem ideia, das Unicornios. Unicornios Club são as startups que ultrapassaram um bilhão de dólares do mundo. Esses pessoal estão na onda da economia. Conhecimento, sim, mas em que ambiente eu quero viver? Eu quero ganhar um bilhão de dólares? Quero. Mas e eu e meus filhos? E eu como ser humano? Em que tipo de espaço eu quero viver? Se eu tenho um ambiente tropical, baías, águas balneáveis o ano inteiro, sol, um ambiente como esse local, por que eu não vou procurar investir? Essa é uma grande oportunidade de investimento. Aqui é um ambiente das startups dos Estados Unidos. A área de Bay Area, de São Francisco, que nós estamos buscando, articular, é aqui na Califórnia. A maior concentração de startups do mundo. De startups nos Estados Unidos. Esse é o número dos unicórnios no mundo. 279 unicórnios em todo o mundo. O que que os outros países do mundo estão fazendo? Dubai? O que que Dubai tinha? Dinheiro de petróleo. De um lado e do outro lado tinha areia. Mais nada. O que que eles estão fazendo? Primeiro investindo em conhecimento. Foi no MIT, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos propuseram levar o MIT para Dubai. O diretor-geral de MIT meteu uma conta imensa para o Sheikh de Dubai. Ele disse, está certo, vem. Só que o orçamento do MIT em Dubai é ilimitado. Então eles estão puxando. Eles estão dando glamour ao dinheiro. Estão puxando Dubai, a informação internacional. E estão criando turismo em Dubai. Alguns anos atrás, ninguém falava nos Emirados Árabes. Hoje todo mundo está querendo ir para lá. Então tem uma nova indústria sendo criada. Imagina a indústria de glamour. Quando a gente vê uma certa feita, me chamaram para o caminhão da Ivete Sangalo. E a Ivete disse, sai do chão, galera. Aí eu penso, sai do chão. Isso é energia. Sai do chão, mas volta para o chão. Eu fiz uma imagem com um foguete em cabo canaveral, saindo do chão para ir para a lua. Ele vai e vai para a lua. Ele não volta para o chão, Luciano. Essa energia que a gente está... Nós estamos aqui na Arena Fonte Nova. Bahia e Vitória. Final Bahia e Vitória. Gol! Energia. Sabe o que a Alemanha está fazendo? Isso é energia. Pegando as... Isso é energia. Transformando isso em kilowatts e vendendo estradas onde os carros passam, onde as bicicletas passam, tudo é energia. E nós estamos vivendo uma era de eficiência energética. Quem tem o sol que nós temos? Aqui no nosso teto, esse microfone poderia estar sendo... A energia daqui poderia estar sendo gerada pelo sol que está aqui na nossa cabeça. Nós estamos em uma revolução solar. Nos próximos cinco anos, todos os tetos serão solares. Atenção a isso. Todos os tetos serão solares. E quem tem o nível de insolação que a Bahia tem e o mapa solarimétrico, eu acho que vai ser lançado ou já foi. Vai ser lançado no campus, mostrando o quanto que nós temos de radiação solar por metro quadrado. Isso é business, negócios. E negócios sustentáveis. Isso interessa a gente. Esse artigo está publicado no Correio da Bahia antes de ontem. Blockchain na Bahia de Todos os Santos. Na quarta-feira, eu falei com um parceiro nosso em Nova York, eles estão criando... Está aí publicado. É o centro econômico de New York. O centro econômico de Nova York. Eles estão criando o New York Blockchain Center. Por que isso? Porque está com o dedo no pulso do planeta. Estão sentindo o que o blockchain está fazendo conosco. Ontem nós trouxemos aqui, foi uma palestra nos portos, o vice-presidente da American Association of Power of Science dos Estados Unidos, veio de Washington. Os portos do mundo estão todos investindo em blockchain. Então, essa concepção, sair da Bahia de Todos os Santos, que nós conhecemos, que os nossos avós trouxeram até aqui, e pensar numa outra possibilidade de entrega para a próxima geração. Isso, o Rápido Salvador, a Abas, e agradeço a Associação Baiana de Startups, pela articulação, está aqui o vice-presidente Cobus, por essa importante articulação que está sendo feita a nível local, para que isso possa ser apresentado a nível internacional. Estamos falando de Bahia de Todos os Santos, vamos falar de riquezas do mar. A Bahia, olha só, olha como é que são as coisas. A Bahia é o estado que tem maior litoral entre os estados brasileiros. Temos 186 quilômetros de costa. Se você entrar nas Bahias, pelas margens, passamos a 1.186 quilômetros de costa. Se formos para as bordas da Bahia, incluindo, teremos 1.605 quilômetros de costa. Na nossa escola, eu sou baiano também, nasci aqui, escola primária daqui, depois eu fui para o mundo, fui embora. E hoje eu estou entre aqui, me chamo de baianeiro, baiano do mundo inteiro, eu fico aqui com o resto do mundo. Nós nunca aprendemos nada sobre a economia do mar. Máximo que nós sabemos, saveiros, nós sabemos das marisqueiras, nós sabemos da pesca e acabou. Olha o tamanho da economia do mar. Nós não estamos despertos para isso ainda. Nós estamos futucando o SEBRAE, e SEBRAE Nacional em Brasília, para a gente criar aqui SEBRAE costeiros. Mas não pode ser em Brasília, não, porque senão vai ficar a velha economia analógica. SEBRAE costeiros, para mostrar os SEBRAE do mundo, da costa brasileira, um novo potencial. Olha o potencial que nós temos para tomar a limonada na beira do mar. Antes disso, vou mostrar aqui. Nós acompanhamos no início do ano, Fundo Europeu de Assuntos Maríticos e da Pesca, focado em inovação e tecnologia. Eles estão investindo só nesses três países, Portugal, Islândia e Noruega, que tem a população da Bahia juntos, 15 milhões de habitantes. Estão investindo, só em 2018, estão investindo 54 milhões de reais nesses países. Sabe o que eles estão buscando? Parcerias. Quem tem um mar rico, quem tem parceria do mar para fazer parcerias conosco? Nós estamos lá, mas não teve o que oferecer, porque nós não estamos ainda preparados. Então, temos que nos preparar rapidamente para isso. A academia, os projetos, os doutoramentos, estão nas prateleiras. Nós temos que trazer isso para o chão. E aqui eu celebro o Instituto Federal, porque é importantíssimo isso. Trazer conhecimento, aplicação do conhecimento. Nós temos conhecimento, mas o nosso conhecimento está preso na prateleira. Isso não pode acontecer. Nós temos que rasgar, quebrar essas paredes. Quebrar as paredes das universidades que estão produzindo conhecimento e trancando nessas prateleiras e levar para o chão, colocar serviço da sociedade. O Brasil tem conhecimento, a Bahia tem conhecimento. A Universidade Federal da Bahia é um celeiro de conhecimento, mas está preso nas prateleiras. Eles estão nos buscando. Nós não encontramos eles ainda. Olha só o que está acontecendo. Esse é o tamanho do negócio tomar. 24 trilhões de dólares. E nós só estamos começando a pesquisar. Não sabemos ainda o que tem. E nós temos o Amazônia Azul. Ninguém tem o Amazônia Azul. Ninguém está na capital da Amazônia Azul. Olha os cenários, como vão se redesenhando. Tudo a gente sabe. Está diante da ponta do nariz da gente, mas a gente não estava vendo. Porque não está sendo descortinado. E esse descortinamento tem que ser disruptivo, acelerado. O que está acontecendo? Como nós não vamos para frente, o que é que o Miami está... Miami é rápido, os americanos são rápidos. Então o Miami disse que eu sou a capital das startups da América Latina. Puts. Rodolfo, temos que tomar isso aqui. Essa bandeira não pode ser de Miami, não. A gente tem que voar. Voar. Trazer essa capital dos ecossistemas para cá. E eles estão fazendo isso. Eles estão rodando esse filme. Como é que Miami vai ser a capital da startup da América Latina? Isso não existe. Temos que correr com isso. E correr trazendo esse pessoal. Aqui é o MIT. Parceria, All Saints Bay, ecossistema, capital da Amazônia Azul. É tudo o que o MIT quer. São os meninos do MIT. E se vocês virem ali, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete chineses. A China está se aproximando do Brasil, gente. A China está crescendo a 7% ao ano. O mundo, esse ano, cresce 4% ao ano. A China cresce 7%. E a China está voando dentro do Brasil. O presidente chinês, que foi reeleito agora indefinidamente, Eu digo a vocês porque o WWI China, meu parceiro, colega lá, chama-se Rabinmar, ele me diz todo dia, Eduardo, a China quer o Brasil. Brasil. E você sabe o que quer dizer China? Em mandarim, centro, no imaginário deles, eles são o centro do mundo. E Brasil é uma coisa à parte. Que tem o que ninguém tem. Então eles estão vindo, estão correndo, estão entrando. Olha o que nós temos pela frente. Google. Temos que trazer o Google para a Bahia de Todos os Santos. Colocar uma sede Google. Se for Bahia de Todos os Santos, 30 minutos, ainda vou correr. Chego lá. O Google. Uma sede Google na Bahia de Todos os Santos apontando para o mundo. Olha o que eles estão fazendo em Toronto. Pegaram uma área lá que ninguém queria. Imagina uma área velha, acabada da Bahia de Todos os Santos, que ninguém quer. Eles foram lá. Opa, essa não vale nada? Essa que eu quero. Estão montando 20... Olha o empreendimento que eles estão fazendo. A sidewalk. Se chama-se Waterfront em Toronto. Investimento inicial em 50 milhões de dólares. Eles vão testar novas tecnologias e podem contribuir para solucionar problemas urbanos. Toronto é um lugar do Canadá. Mostrar Google, Bahia de Todos os Santos, capital da Amazônia Azul, é tudo que o Google quer. Google ou qualquer outro. Quanto é que vale essa marca, gente? Quanto é que nós estamos perdendo por não valorar essa marca? O Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, valorou o pasto. O capim, a grama que fica embaixo do mar, para a indústria da pesca. Quanto é que... Se não tiver pasto, o peixe não come. Se não tiver peixe, não tem indústria da pesca. A valoração deu 190 milhões de dólares por ano. Quanto vale o nosso ecossistema natural, Bahia de Todos os Santos, com conhecimento, com agregação de conhecimento dos outros startups. Acelerados, com conexões com outros lugares do mundo. Eu tive o Jeff Bezos, como o Google, são parceiros do WB nos Estados Unidos. Uma conversa que eu tive com o Jeff Bezos no escritório em Washington, ele contou como é que nasceu o Amazon. Olha, quando ele me contou, eu tive vontade de sair da sala. Ele disse que ele estava querendo fazer uma coisa que coubesse tudo, desse tudo, e que ele não sabia como é que ia chamar. Que nome daria que desse tudo? Ele ficava encucado de noite. A Amazon nasceu na garagem dele. Ele encucado, buscando o nome, e de repente, num sonho que ele teve de noite, veio a Amazon. Ele usou a Amazon. Só que a Amazon é nossa. Nós não sabemos quanto vale a marca. Ele sabe quanto vale a marca a Amazon. Ele é o homem mais rico do mundo hoje. Ele sabe. Puxar Jeff Bezos e Amazon para a capital da Amazônia Azul, ele vem. Será que a gente pode usar inteligência estratégica para trazer, para tomar essa limonada aqui? Claro que pode. Como é que nós vamos organizar de forma refinada, inteligência de ponta, que a Bahia tem, vende, mas não está indo a nível internacional? E isso me angustia, porque eu vivo a nível internacional, e vejo que meu povo está brigando, às vezes, contra ele próprio. E que tem outros caminhos que a gente pode buscar para investir na melhoria da qualidade de vida, melhoria do nosso povo, melhoria da nossa... Nós não estamos... Agora nós vamos ter que fazer. Esse momento de Campos Parts é muito rico para isso, porque é uma festa no Campos. E a gente pode repensar essas ideias, não só da Bahia, Brasil inteiro. Primeiro, é vender Brasil. A Bahia, por exemplo, é o único estado do mundo que tem cinco biomas distintos. Você tem a Cerrado, tem a Caatinga, bioma costeiro, perdão, a Mata Atlântica, o bioma costeiro e bioma marinho. Nós nunca pensamos no bioma marinho. A Bahia tem 200 quilômetros da Amazônia Azul e a sede da Amazônia Azul. Qual o valor disso? Temos que repensar, hein? Pois é, qual é o valor disso? O valor. Senão, nós não vamos conversar a nível internacional. Se eles não disser quanto é que vale a nossa Caatinga. A biotecnologia, o PIB da biotecnologia é 10 trilhões de dólares no mundo. A Amazônia está lotada de pesquisadores internacionais pesquisando. Eu tive várias vezes o Instituto de Biotecnologia da Amazônia. Nós temos que investir nisso. Quem tem 16% do biopotencial do planeta tem que investir em biotecnologia. Conhecimento nós temos. Está lotado nas universidades. Eu converso com professores de universidades da Bahia e de vários outros. Conhecimento está lá. Não vai para o chão. Então, trazer Jeff Bezos aqui é um foco. Olha o que ele disse. Se você for decidir fazer apenas o que sabe que dará certo, deixará de aproveitar uma série de oportunidades. E, por fim, é a nossa parceira, a Universidade Singularity, nos Estados Unidos, que nós ajudamos na organização junto com o Google, junto com a NASA, com o Ray, o Peter Diamond, e estamos linkados com ele. Isso aqui é uma referência no mundo hoje, em pensamento exponencial, em aceleração e colocar uma universidade de singularidade na capital da Amazônia Azul, como eu coloquei lá para eles. Eles são dois por isso. Temos que juntar forças, temos que juntar articulações e partir para essa nova etapa. E aí eu preciso fazer uma propaganda dos N3, que nos ajudou a montar essa palestra, que é uma startup do Frazão e do Alisson. Os meus agradecimentos a esses meninos fantásticos. Obrigado, gente. Acorda, Bahia. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo, Taíde. E aí a gente vai aproveitar agora, pessoal, para trazer o Bruno Balbi, para falar um pouco sobre como o Bruno já enxergou esse potencial dos negócios do mar e o que é que ele está fazendo aqui na Bahia de Todos os Santos. Porque existe uma proposta da prefeitura de trabalhar um pouco. Ei, bom, Bruno, a palavra está contigo aí. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Bruno. E eu queria fazer uma pergunta inicialmente para vocês. O que vocês fariam se vocês descobrissem um dia, acordassem, descobrissem que vocês conseguiriam prever o futuro? E a gente acordou um dia, descobriu que dava para prever o futuro, só que a gente ama tanto o mar e tantos oceanos que a gente decidiu só fazer previsão de mar e tempo. Então a gente abriu uma empresa que faz previsão de corrente, vento, maré, onda, e tudo que se movimenta tanto no oceano quanto na atmosfera. Só um segundo. E aí, é claro, o nome da empresa se chamava pré-amar, que a gente fazia sempre previsões de mar e tempo para saber como é que vai ser o impacto da construção de um porto. Se a extensão do quebra-amar do porto de Salvador ia impactar a orla daqui de Salvador. A gente sempre construía essas previsões para um cenário fechado. Quando a gente entendeu que os navios que entram no porto, eles não têm essas informações, então imagina, você está navegando lá com um navio de 400 metros, com 400 mil toneladas de carga, e você não sabe como é que está a maré, como é que está a corrente, como é que o vento, e tudo isso impacta no risco do navio bater no fundo, impacta no risco do navio balançar para um lado, balançar para o outro, cair carga, e ter todos esses acidentes que de vez em quando a gente vê no jornal. Então a empresa, ela chama I4C, é uma brincadeira que a gente fez com eu prevejo em inglês, porque a ideia nossa é que a falta de informações do oceano, como o Eduardo colocou muito bem, não é uma coisa que é do Brasil, é do mundo inteiro, a gente conhece menos o oceano do que a lua. Então a ideia do nome em inglês é já pensar em vender para fora do Brasil. O grande missão, o grande propósito da empresa é eliminar incertezas, por prever, por saber como é que vai estar as condições no futuro. A gente consegue ter esse grande propósito de parar com que a gente não entenda como é que o meio ambiente vai impactar na economia portuária. Então a gente faz isso com o sistema que a gente batizou de I4Cast, que o grande objetivo é eficiência e segurança para os navios entrarem no porto. Eficiência e segurança para toda a cadeia logística portuária. E nós começamos o nosso projeto aqui em Salvador, e hoje o nosso sistema está operando na TECOM, Salvador, que é da Wilson Sanz, é o terminal de containers que fica no porto de Salvador, e no porto de Cotegipe, que é o terminal de grãos de malte, trigo, e daquela fábrica de biscoito, todo mundo que passa em Aratu sente aquele cheirinho bom de biscoito maisena. Então hoje a gente está operando lá, ajudando os terminais da TECOM a carregar mais, por conta de entender como é que a maré influencia no quanto de carga dá para colocar no navio, e em Cotegipe, porque lá tem uma corrente muito forte, a ideia é a gente entender quais são os melhores momentos de corrente para os navios entrarem. Então são dois portos diferentes, são duas soluções que a gente personaliza para eles. Então são seis ferramentas que a gente descobriu, que a gente acredita que tem a capacidade de trazer eficiência e segurança, e a primeira ferramenta, é o grande motor, foi o que eu comecei a palestra falando, é a previsão de mar e tempo de até sete dias. Só que o grande diferencial e a grande inovação é que essa previsão não é que nem a Maju Nascimento falando que vai chover em Salvador, ou que vai chover em Vitória da Conquista, ou vai chover em São Paulo. A gente usa uma tecnologia chamada modelagem numérica, que adiciona vários pixels, como se fosse pixel de foto mesmo, então quanto mais pixel, melhor a resolução da foto, a foto fica mais bonita. E essas previsões de clima-tempo, de CPTEC, da Maju Nascimento, ela tem um pixel de 50 quilômetros, ou seja, a cada 50 quilômetros a gente tem um dado. Só que a gente consegue entender bem o Oceano Atlântico, o Golfo do México, o Oceano Pacífico com um pixel desse tamanho. Só que pra entender o quanto de carga dá pra colocar no navio dentro da Baía de Todos os Santos, a gente pegou o desafio de diminuir esse pixel pra 25 metros. Então a gente diz se vai chover no navio. A gente diria se iria chover aqui, nesse palco da Campus Party. Esse é o grande diferencial. É uma alta precisão, realmente, dessa previsão, com sete dias de decedência. Entendendo como é que o meio ambiente se comporta, a gente passa pro segundo passo, que é um pouco mais difícil, mas que deu pra fazer também. Que é como que corrente, vento, maré, vai influenciar os movimentos do navio. Então quando passa uma onda, o navio, ele balança. Quando passa um vento, ele balança pro lado. Quando ele acelera, ele afunda. E tudo isso influencia no risco dele tocar no fundo. E um navio desse tocar no fundo é um prejuízo absurdo. Pro navio, pro meio ambiente e pra quem tem a carga dentro do navio, né? Então agora, sabendo como que o navio balança, nos próximos sete dias, a gente consegue dar pro terminal uma janela, um calendário dinâmico com os períodos de risco pra manobra pra cada navio. Então o navio de cem metros balança de um jeito, o navio de trezentos metros balança de outro, o navio carregado afunda mais, o navio vazio, ele fica mais fora do mar. Então a gente consegue dar pra cada navio os melhores horários pra ele entrar e sair do porto com segurança e carregando mais. E carregando mais, por quê? Cada um centímetro de água que a gente dá pro porto, ele carrega mais cento e cinquenta toneladas no navio. Porque quando você coloca a carga no navio, o navio afunda, né? Um centímetro são cento e cinquenta toneladas. Dez centímetros são mil e quinhentas toneladas. Por navio, isso no ano representa em torno de duzentos e cinquenta milhões de reais em faturamento que um navio gera pra um terminal. E o setor portuário representa noventa e nove por cento de toda a carga que é importada e exportada do Brasil. Ou seja, é muita coisa. E isso impacta não só no navio, na rota dele, mas impacta em todos os preços dos produtos nas prateleiras do supermercado, porque tudo vem por ele. Então o custo Brasil, o custo porto, por conta dessas incertezas, elas são muito grandes. E um grande problema também que a gente percebe é o assoreamento. Quanto mais assoreia um canal, mais raso fica, mais o navio não consegue entrar no porto. E hoje acontece da seguinte forma. Assoreou e o porto percebe que não tem mais profundidade, eles pensam em fazer uma dragagem, que é cavar o canal pra ficar mais profundo. A gente criou uma ferramenta que prevê com um ano de antecedência a necessidade de dragagem em pontos específicos pra poder melhorar esse planejamento de fato. E claro, tudo isso gera um banco de dados que pode ser analisado a qualquer momento. E toda a informação, ela fica no sistema pra ser enviada pra todos os atores. Pra marinha, pra autoridade portuária, pros donos dos navios. Então, o grande objetivo da empresa é gerar dados de confiança pra evitar acidentes, carregar mais e ter toda essa sustentabilidade que o Eduardo falou muito bem, que é um tripé. É você ter um olho no meio ambiente, um olho na economia e um olho no social. E a gente acredita que a nossa forma de contribuir como oceanógrafo é gerar dados e entender melhor como é que o nosso oceano, os nossos mares, eles se comportam. E o primeiro passo, a gente decidiu ser no setor portuário, mas tem muitas outras indústrias que a gente pode trabalhar com energia renovável, com agricultura e tudo o que a gente puder fazer pra prever o futuro. Um dia eu prevejo o futuro da Mega Sena, mas eu acho que por enquanto, prever o oceano tá muito bom. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.